O final de ano está chegando e o Shopping Riviera já está com decoração natalina pronta. Com 32 lojas, espaço para eventos e praça de alimentação, o Riviera completa 20 anos em Camaçari. Quer comprar e se divertir? Além de moda, variedades, telefonia, joias e beleza, o Riviera Shopping também tem boa música e ao vivo. Riviera Shopping no coração da cidade. Conforto, segurança e qualidade para você.